E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Certas frases, mais ainda as que escapam à vigilância, se tornam tomografias de um tempo de seus líderes e seus próximos. Aprovada na Câmara PEC 241, que limita investimentos públicos por 20 anos, Temer discursava e deixou escapar. O Brasil não é só de gente como nós. Existe gente pobre, concluiu o presidente. Esse é um tempo em que se discute previdência. Temer, os ministros Padilha e Geddel, por exemplo, defendem aposentadoria aos 65 anos, no mínimo. Temer se aposentou aos 55 anos, recebe 30 mil ao mês como procurador inativo e 27 mil como presidente. Padilha, aposentado como deputado aos 53, ganha 19 mil ao mês, além do salário de ministro da Casa Civil. Geddel, ministro secretário de governo, aposentou-se aos 51 anos, recebe 20 mil e 30 mil brutos como ministro. O ditador Figueiredo dizia preferir o cheiro dos cavalos ao cheiro de povo. E um dia confessou, se eu ganhasse salário mínimo, dava um tiro no coco. Fernando Henrique foi compulsoriamente aposentado pela ditadura aos 37 anos, quando o presidente, aos 66, disse só vagabundo se aposenta antes dos 50 anos. Escândalo, frases e mais frases de médicos e associações quando chegaram os médicos cubanos, esses que já atenderam mais de 60 milhões de pessoas. Sobre a PEC que congela gastos também na saúde, nem um PIL. Já a Drauzio Varela, um médico símbolo, não acredita no anunciado remanejamento de verbas e antecipa, vamos deixar grandes massas desassistidas. O SUS é uma conquista, não tem sentido reduzir ainda mais investimentos na saúde. O deputado Nelson Marquezelli defende, quem não tem dinheiro, não faz universidade. Diante do espanto com essa frase, concede, vai estudar na USP. Na USP, como se sabe, costumam ingressar os que estudam nos melhores colégios, quase todos privados pagos. A repórter Thaís Bilenk, da Folha, João Dória confessou, só teve noção da dimensão da desigualdade no país, em São Paulo, ao se tornar candidato a prefeito, aos 58 anos. Já a sua mulher, Bia Dória, perguntou ao repórter Ciras Marti, o minhocão, para que serve? Quase nunca fui lá. É tipo um viaduto, né? É. Boa noite. Boa noite.